Olá, pessoal. Bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula de PI no regime de ECE, né? Depois da suspensão das aulas presenciais. E essas primeiras aulas eu vou fazer com vocês uma breve revisão do que a gente viu nas primeiras aulas presenciais, para que vocês possam ver um pouquinho novamente o que vocês já estudaram e possam se relembrar das coisas que a gente fez, né? Apenas para lembrar, todo o material, todos os slides, todo o código que a gente vai ver hoje, eles vão estar disponíveis ou no site da disciplina, basta buscar pelo meu nome e você vai encontrar o link, ou aqui nesse QR Code, que é o QR Code da sala do Discord, onde a gente pode discutir soluções, problemas, dúvidas, enfim, é um lugar onde vocês podem acessar para conversar, para tirar qualquer tipo de dúvida. Bom, então a gente vai fazer uma pequena revisão agora, como eu falei. Então vamos começar por um exercício bem simples. Um exercício bem simples no qual a gente simplesmente pega o número, o número 1, e imprime o resultado desse número multiplicado por 2, ou seja, vai imprimir 2 na tela. Então vamos passar aqui linha a linha desse programa para a gente entender o que ele faz. De maneira geral, todos os seus programas, por enquanto, eles vão ter essa primeira linha aqui. O que significa essa primeira linha? A gente não vai entrar em detalhes disso agora, mas essa primeira linha, ela indica que a gente está pegando uma série de funcionalidades, um conjunto de funcionalidades que está dentro dessa classe. Então a maneira que a gente tem em Java, que é a linguagem que a gente está usando para fazer isso, para falar, olha, eu quero que você importe todas as funcionalidades que estão dentro dessa classe. O nome da classe é o que é definido exatamente nessa próxima linha, nessa próxima linha aqui. Então, por exemplo, esta classe que a gente está criando agora é simplesmente chamada de X. Todo programa em Java, ele precisa ter uma função, a gente vai ver mais adiante que é exatamente uma função, mas por enquanto a gente pode decorar essa linha aqui e depois a gente vai entender exatamente o que significa cada uma dessas palavras públicas, tá, activoid. Mas todo programa Java, ele tem que ter uma função chamada main, né? A função chamada main, tudo que estiver dentro desta chave e esta chave, ou seja, esta região de código aqui, todas as linhas que estiverem entre esta chave e esta chave, vão ser executadas quando o seu programa for executado. Então ele vai pegar cada uma dessas linhas sequencialmente, uma linha após a outra, e vai executá-las. Nesse caso, vamos ver aqui com um pouco mais de cuidado o que ele faz. Então ele pega e declara uma variável chamada num do tipo inteiro. Variáveis, você pode guardar qualquer valor que você quiser lá dentro, contanto que o valor seja do tipo definido. Então int, indica que essa variável num é do tipo inteiro, ela pode guardar números inteiros, 0, 1, 2, menos 1, menos 2, mas ela não pode guardar, por exemplo, 3.14, ou um número complexo, né, porque ela só guarda números inteiros. Em seguida, nessa outra linha aqui, a gente faz a impressão, né, a gente escreve na tela o resultado da expressão que está dentro dos parênteses. Então nesse caso aqui, a expressão que está dentro dos parênteses é, pega o valor que está dentro da variável num e multiplica por 2. O resultado disso, no caso não é 1, né, então isso aqui o resultado vai dar 2, vai ser impresso na saída padrão. Então, System Out indica que é a saída padrão. O que é a saída padrão? É a tela, né. Então vamos tentar pegar esse código aqui que a gente fez e executá-lo para vocês verem como é que isso funciona. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, abrindo meu editor de texto, eu vou criar um novo arquivo, e eu vou salvar esse arquivo com uma extensão chamada, com uma extensão Java. Todos os arquivos de código Java, eles têm uma extensão Java, né, .java. Então o nome que eu vou colocar nesse arquivo aqui, ele tem que ser o mesmo nome da classe que eu estou criando. Como a minha classe ali chamava x, vou chamar de x.java. Perfeito, tem o meu arquivo x.java. Agora a gente pode fazer aquela, por enquanto a gente vai decorar, né, mas é aquela receitinha de bolo, né. Então eu falo que eu vou usar as funções dessa classe aqui, JavaUtilScanner. Essa classe JavaUtilScanner, nesse exemplo a gente ainda não usa, mas ela é usada para ler informações da tela, para ler coisas que o usuário pode digitar. Então eu faço o import JavaUtilScanner, em seguida eu declaro a minha classe, então publicClassX. E aí eu preciso colocar aqui dentro, eu preciso colocar aqui dentro a minha função main, ou seja, a função para onde o nosso programa vai começar a executar. Então, eu simplesmente coloco aqui publicStaticVoidMain, não se preocupem com o que significa por enquanto, staticVoid, a gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. Copio aqui, que por enquanto é uma receita de bolo, depois a gente vai ver como que resolve. declaro aqui a minha variável, e em seguida, eu mando imprimir o resultado aqui de num vezes 2. Que era o exemplo que a gente tinha naquele slide lá, né. Ok, salvei o meu arquivo, agora eu preciso de um terminal para executar esse código. Então vamos abrir um terminal aqui. E nesse terminal, agora, eu vou... Eu preciso pegar esse texto que eu escrevi, porque o arquivo Java que a gente criou, nada mais é que um arquivo texto. A gente precisa convertê-lo em linguagem de... Uma linguagem que o computador possa interpretar, né. Em caso de Java, é uma linguagem chamada ByteCode, que a máquina virtual Java vai executar. Como é que a gente faz isso? Existe um programa que se chama JavaC. C, Java Compiler. Esse programa, ele é bem simples. Certo, a gente fala Java Compiler, então, Java C, espaço e o nome do arquivo que você quer compilar. Notem que, aqui eu tomei o cuidado de salvar o arquivo dentro do mesmo diretório onde eu estou executando o meu Java C. Porque, se esse arquivo x.java que eu criei, ele tivesse sido salvo em outro lugar, eu precisaria colocar aqui diretório 1, diretório 2, colocar o caminho completo dele, né. Como aqui, nesse caso, o arquivo x.java está no mesmo diretório que eu estou trabalhando, posso colocar o nome diretamente. Então, executando esse carinha aqui, pronto. Então, você vê que ele não escreveu nada como resposta, como se eu rodei. E agora, quer dizer que ele compilou o arquivo. Então, se eu fizer aqui Java X, notem que eu não coloco o ponto Java nesse caso, eu só coloco o X. Ele vai pegar o meu programa, chamado X, e vai executar. Então, está lá, ele imprimiu 2, que é basicamente 1 vezes 2, que eu mandei ele imprimir, né. Então, esse programa, ele não é muito divertido. Ele é um programa que não faz grande coisa ali. Mas, a gente pode fazer alguma coisa um pouquinho mais elaborada. Então, vamos fazer um outro programa, que é um cara que converte a idade em segundos. Então, eu vou dar uma idade do usuário, por exemplo, em anos, e ele tem que converter essa idade para segundos. Não se preocupe aí, por enquanto, se o ano é bissexto ou não, se tem leap second no ano ou não, enfim. Simplesmente vai pegar o número de anos, multiplicar por 365, por 24, enfim, até chegar no valor que a gente quer em segundos. Vamos aproveitar, então, o código que a gente já tinha escrito, vamos transformá-lo para chegar no que a gente queria. Então, o enunciado aqui, ele está dizendo para a gente o seguinte. A entrada é a idade em anos, que é o número inteiro positivo, e a saída é a idade em segundos, que também deve ser o inteiro positivo. E ele também entrega aqui para a gente duas entradas de teste e as saídas esperadas para essas entradas de teste. Então, vamos tentar fazer esse carinha aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, voltando aqui ao nosso código, né. Vou aumentar um pouco aqui a fonte. Voltando aqui nesse código, o que a gente pode fazer é o seguinte. Nosso número aqui de entrada que a gente vai trabalhar, a gente pode dar um nome para a variável que é um pouco mais informativo, porque simplesmente número, né. Então, vamos chamar aqui de anos. Só que anos não é mais um número fixo aqui. Um programa que simplesmente imprime o número de segundos num número fixo de anos não serve para muita coisa. Então, a gente vai pegar, pedir para o usuário digitar na tela ali, no terminal, a entrada que ele deseja. Então, o jeito que a gente pode fazer isso é, anos é igual ao... E agora? Como é que a gente lê? Agora, esta linha aqui, essa primeira linha aqui, vai vir a ser útil. A gente vai passar a usar uma funcionalidade que fica dentro dessa classe scanner para ajudar a gente. Como é que a gente usa essa funcionalidade? A gente faz o seguinte. Primeiro, a gente tem que criar o que é um leitor de entrada de usuário. Para fazer isso, a gente faz isso aqui. O que que essa linha está dizendo? Crie uma variável chamada sc, do tipo scanner, que é um leitor, né. E ela está recebendo, estou atribuindo essa variável valor novo scanner. Então, eu estou criando um novo leitor. E a partir de onde ele vai ler? Ele vai ler a partir da entrada padrão do sistema, que é a tela. Em seguida, agora a gente tem o leitor, a gente tem uma variável, que ainda não tem nenhum valor definido para ela, né. Vamos definir um valor para a variável anos. Esse valor, ele a gente sabe pelo enunciado, então se a gente olhar o enunciado, a gente sabe que esse valor é um valor inteiro, positivo. Como a nossa variável aqui é do tipo inteiro, então, inteiros positivos cabem ali dentro. Então, a gente pode colocar as coisas ali direto. E aí, o nosso leitor, ele tem um carinha aqui, que a gente acessa desse jeito. A gente vai ver depois o que significa essa sintaxe específica, que a gente coloca um nome em seguida de parênteses. Mas, basicamente, eu estou fazendo, eu estou acessando uma função do leitor chamada nextInt. Ele vai ler o próximo inteiro da entrada e vai devolver esse valor e vai colocar dentro dessa variável anos. E aí, agora a gente pode fazer o cálculo em segundos. Quanto que vai valer esse número de anos em segundos? Bom, em segundos é igual, é o número de anos vezes 365. Agora a gente tem em dias. Isso aqui vezes 24. Então, agora a gente tem o número de horas em um ano vezes o número de anos, ou seja, o número de horas total na entrada do usuário. Se eu multiplicar de novo por 60, agora eu tenho em minutos. E se eu multiplicar novamente por 60, agora eu tenho em segundos. Então, agora a minha variável aos segundos tem... Do quanto aos segundos tem nos anos que foram digitados pelo usuário. Só que eu tenho que agora colocar isso de uma maneira que o usuário possa ver do lado de fora, né? Então, a gente vem aqui e manda imprimir a variável anos. Então, salvo aqui o meu código, volto ali para o meu terminal, recompilo o meu código, isso é um erro muito comum, você alterar o seu código e esquecer de recompilá-lo. E aí, simplesmente, se eu rodar o código sem recompilar, olha só o que acontece. Se eu rodar esse cara aqui direto, ele continua imprimindo 2. Porque é o código que a gente tinha antes, né? Ah, mas eu já alterei o arquivo, eu já salvei o arquivo de texto. Não importa. Lembre-se, o computador vai rodar o código executável, o código binário. E o que ele está fazendo aqui é rodar o código binário que ele já conhecia, que é o X que a gente tinha compilado antes. Então, a gente tem que recompilar. Recompilamos. Perfeito. Agora, eu posso rodar de novo o nosso programinha, o nosso programinha chamado X. Na hora que eu rodo o programa, olha só que interessante. Ele fica parado ali. Fica piscando como se ele estivesse não fazendo nada. Mas não é que ele não está fazendo nada. Ele está ali esperando a entrada do usuário. Ele está esperando que o usuário digite alguma coisa. Então, eu posso vir aqui e digitar. Eu tenho 18 anos. Sou um professor novinho. Então, ele imprimiu 18. Eita! Não tem 18 anos, 18 segundos em 18 anos. O que está acontecendo? Vamos voltar ao nosso código. Ele está aqui, ó. Está aqui o nosso código. Olha só essa linha que ela está fazendo. Ela está imprimindo a variável anos. Que é justamente o que a gente leu do usuário. Mas o cálculo que a gente fez está aqui na variável segundos. A gente não usou a variável correta. A gente está imprimindo coisa errada. Então, a gente precisa consertar isso aqui. Pronto. Salva. Recompila. Executa de novo. Vamos ver se agora funciona. Bom, ele deu um número gigante aí, né? Será que ele está certo? Aí, a gente pode recorrer ao enunciado, que deu umas entradas para a gente, né? Então, ele fala aqui, por exemplo, se for 1, a saída tem que ser aqui, esse número aqui, né? É, 3 milhões, 153 milhões e tal, 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 tal. Então, vamos lá. Vamos rodar aqui esse cara para 1. Parece que bate, né? Então, está ali. 31 milhões e 536 mil. Então, se a gente olhar esse cara aqui, 31 milhões e 536 mil. Parece que está ok. A outra entrada que ele dá é esse 22. Vamos ver se esse 22 está saindo certo. Então, vamos lá. Voltamos lá. Rodamos aqui. Beleza. A saída aqui, né? Está batendo com a saída esperada. Então, a gente já tem o nosso primeiro programa, né? Nosso primeiro programa, ele ainda, ele é simples, né? Então, ele simplesmente lê um número inteiro, faz uma conta aqui de multiplicação simples e imprime o resultado. Mas já é o inicial, né? Já é um programinha inicial. Vamos tentar fazer agora um programa um pouquinho mais elaborado. Vamos para o próximo enunciado. Nesse enunciado, eu quero calcular uma média ponteirada. Então, basicamente, o que o programa faz é dados x, y e w. Eu quero calcular uma média aritmética ponderada entre x e y, onde o peso dessa média aritmética ponderada, né? De x e y é o seguinte. O peso de x aqui é w e o peso de y é 1 menos w. E aí, a entrada, olha só, é um pouquinho diferente agora. A entrada é um número real. Não é mais um número inteiro, né? E a saída? Bom, a saída acaba sendo um real também, mas tem uma outra característica. Eu quero duas casas decimais na saída. Ok. Então, esse programa é um pouquinho mais elaborado. Ele vai ter que lidar com números reais e vai ter que calcular as coisas usando, no final, mostrando apenas duas casas decimais. Beleza. E aqui, a gente tem uma advertência, né? Um aviso para vocês evitarem alguns tropeços. Em Java, quando você digita um número ou quando ele imprime um número, se ele vai usar vírgula ou ponto para os separadores decimais, né? Por exemplo, 2.0 aqui nessa saída de exemplo, 1.0, 1.5 ou 2,0 ou 1,0. Se é vírgula ou é ponto, depende da configuração do seu computador. Se o seu computador está configurado, por exemplo, para usar as coisas em português, com separador de decimal sendo vírgula, o Java vai esperar que você digite vírgula. Por outro lado, se você tiver um computador que está configurado em inglês, onde o ponto é o separador de decimal, ele vai esperar ponto. Então, às vezes, dependendo do mesmo programa seu, né? Que você faz numa máquina ou numa outra, dependendo da configuração da linguagem que essa máquina tem, ela pode dar um erro falando, olha, não entendi esse número, tem um ponto aí no meio. Ou, não entendi esse número, tem uma vírgula aí no meio. Vamos seguir aqui e eu vou forçar esse erro aqui para vocês verem o que está acontecendo. Então, vamos de novo, vou pegar aquele código que a gente já tinha e vou adaptá-lo. Então, essa parte inicial eu vou manter igual, porque ainda vou precisar ler alguma coisa do usuário, né? Ainda vou precisar ler alguma coisa. Só que agora o que eu preciso ler são três coisas, o x, o y e o w. O enunciado diz para a gente que esses três carinhas aqui são números reais, né? Não são inteiros. Em Java, a gente tem duas maneiras de declarar uma variável do tipo fracionária, né? Uma é o double, a gente declara uma variável desse tipo assim. A outra é o float. Qual que é a diferença entre esses dois? Opa. Qual que é a diferença entre esses dois? O double é uma variável de precisão que é o dobro, daí o nome dele, double, né? Da precisão de um float, né? Então, por que você usaria algo que é menos preciso, que é um float, em lugar de um double? Porque dependendo da quantidade de dados que você está lidando, Apesar do double ter o dobro da precisão, ele, na verdade, ele tem o dobro do consumo de memória. Então, às vezes, por exemplo, eu só preciso duas, três casas decimais, não tem por que eu usar uma coisa tão precisa quanto um double. Porque eu vou gastar o dobro de memória. Já o float gasta menos memória e tudo mais, contudo, ele é um pouquinho, ele economiza a metade, né? A metade do espaço. Aqui, então, por enquanto, a gente vai deixar double, porque são só três variáveis e isso não vai fazer tanta diferença. Essas diferenças vão ser realmente gritantes quando vocês começarem a lidar com uma quantidade de dados bem significativa, né? Só para vocês terem uma ideia do tamanho, efetivamente, que cada um desses gasta na memória do computador. O double gasta 64 bits, né? 64 bits ou 8 bytes, né? 1 byte tem 8 bits, então, cada double gasta 8 bytes na memória e o float gasta metade disso ou 4 bytes ou 32 bits. Bom, a gente, para ler o inteiro antes, a gente usou essa função nextInt. Gente, sem surpresas aqui, para ler um double do usuário, a gente simplesmente usa uma função nextDouble, sem surpresa aqui. Essa linha aqui, a gente replica ela, porque a gente tem que ler o y e o w também, né? Que são os dados de entrada. Beleza. Agora a gente tem que definir o que a gente vai fazer com esse cara aqui. A gente tem que calcular uma média. Nossa média também é fracionária, né? Então, eu vou declarar ela aqui como double. Vamos ver como é que funciona essa média. A média, segundo o enunciado, vamos voltar para o enunciado, ela faz o seguinte. O peso de x é w e 1 menos w é o peso de y. Então, para calcular a média ponderada, aqui eu vou fazer o seguinte. A média, ela vai ser x vezes o peso de x. O peso de x, segundo o enunciado, é w. Mais y vezes... Agora eu tenho que fazer o peso de y. Bom, o peso de y, o enunciado também dá para a gente. É 1 menos w. Notem aqui que eu coloquei parênteses aqui, né? Por que eu coloquei esses parênteses nessa expressão? A avaliação da expressão em Java, ela segue a mesma precedência dos operadores que na aritmética que vocês estão acostumados. Então, por exemplo, multiplicação e divisão tem a precedência maior do que a soma e a subtração. Se eu não tivesse colocado esses parênteses, se eu tivesse colocado isso aqui, ó. Essa expressão é a mesma coisa que x vezes w, mais y vezes 1, ou seja, y menos w, depois de tudo. E não é isso que eu quero, né? O que eu quero é y vezes 1 menos w. Então, por isso eu coloco aqui os parênteses. Bom, eu tenho a minha média aqui e agora eu preciso imprimir a minha média. Vamos imprimir esse cara aqui direto, desse jeito aqui, sem fazer nada, vamos ver o que acontece. E depois a gente volta para consertar. Esse programa que a gente fez aqui, ele tem um probleminha, né? Então, vamos vir aqui no nosso terminal, vamos recompilar o nosso programa. Não pode, a gente não pode esquecer de recompilar. Compilou. E agora vamos rodar. Vamos pegar, por exemplo, uma entrada do enunciado para testar. Então, a primeira entrada é 1, 2 e 0. E a saída esperada é simplesmente 2. Então, vamos rodar o nosso programa. Então, 1, 2 e 0. Agora que eu rodo, ele imprimiu 2 ali. Está bonitinho, está tudo certo. Vamos pegar a segunda entrada do nosso programa de teste. 1, 2 e 1. E o resultado esperado é 1. Vamos lá. 1, 2 e 1. O resultado saiu, o que a gente estava esperando ali. Beleza. Agora, vamos para o último caso de teste ali da entrada, que é 1, 2 e 0. Note que dessa vez, ao invés de digitar o número inteiro dessa maneira, ele coloca aqui com pontos, né? Então, vamos colocar aqui. Então, 1, 2 e 0. Ele deu aqui 1,5. Então, no meu caso, no meu computador, está tudo configurado para que funcione com ponto, né? Ele está configurado para inglês, né? Então, todo o meu ambiente aqui tem inglês. Olha só o que aconteceria se eu fizesse essa mesma coisa agora com vírgulas. Ele dá para a gente, esse erro aqui, deixa eu executar de novo para o erro ficar maior. 1,0, 2,0, 0.5. Ele dá esse erro meio feio aqui, mas ele está contando exatamente para a gente o que está acontecendo. Ele está falando, olha, no seu programa main, na linha 8. O que é meu programa main na linha 8? Programa main aqui, está aqui. No meu programa x, na função main, na linha 8. Você mandou ler um double. Ok. Vamos voltar para o erro. Então, meu programa x, na função main, no arquivo x, ponto java, na linha 8. Deu um problema. Deu um problema o quê? Na hora que eu mandei ler um next double. Ele ia falar um monte de coisa aqui, mas no final ele está dizendo, olha, ocorreu uma exceção. A exceção que ocorreu é, olha, a entrada não está casando com o que eu estava esperando. Eu estava esperando um double, mas não veio um double. E o que está acontecendo é, porque quando a gente lê o double aqui, como o meu sistema está configurado em inglês, ele está esperando um ponto e não uma vírgula. E eu digitei uma vírgula aqui, né? Eu digitei uma vírgula. Então, ele reclama, tá? O erro ao contrário também pode acontecer. Se o seu sistema estiver configurado em português, ele vai esperar uma vírgula e se você colocar um ponto, ele vai reclamar. Então, voltando aqui ao que a gente tinha antes. Então, a gente tem aqui o nosso terminal. E ele está, aparentemente, funcionando. Mas vamos voltar ao enunciado. Tem um negócio que não está certo aqui. Olha só. A saída, ele quer que seja um número que é a média, né? Um número real. Mas ele espera que esse número seja usando duas casas decimais. Aqui a gente não está usando duas casas decimais. Olha só a saída. Está saindo com uma casa decimal só. E a saída que ele esperava era com duas casas decimais. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Bom, a maneira mais simples é usar, ao invés do println que a gente está usando aqui, o println ele imprime e quebra a linha. O ln é de line, né? Em inglês, ele quebra uma linha no final. A gente vai usar um outro cara aqui, que é o printf. O printf, f é de formato. A gente vai passar aqui, entre aspas, qual é o formato que a gente quer imprimir, tá? Para imprimir um número fracionário, a gente tem esse coringa aqui, né? Então, ele vai substituir esse porcentagem f pelo valor fracionário que vem aqui depois, que é a média. Então, eu vou rodar o programa, ele vai imprimir duas coisas agora, né? A primeira, essa linha e essa linha. Vamos ver o que vai sair. Então, recompilo, executo. Então, para a mesma entrada que eu estava usando antes, ele imprimiu isso aqui. Olha só que interessante o que está acontecendo. Ele imprimiu aqui o 2, né? Que era o que a gente estava esperando. Ele imprimiu o 2 até aqui. Então, ele imprimiu esse número de casas decimais para ele. E depois imprimiu o 2 logo em seguida. Que é a linha de baixo, que é impresso pela linha 16. O que está acontecendo, né? Por que isso está acontecendo? O fato é o seguinte. O printf, ao contrário do println, daí que vem o nome println do print aqui, né? Ele não quebra a linha. Existe uma outra versão do print aqui, que é só isso. Que também não quebra a linha. E aqui eu preciso mandar quebrar a linha. E aí, para quebrar a linha, para a gente indicar que a gente quer uma quebra de linha, a gente coloca a barra N. Barra N indica. N é de new line em inglês, né? Linha nova, uma nova linha. Barra N indica quebra de linha. Então, pega esse cara, salvo, compilo, executo, 1, 2, 0 aqui. Perfeito. Né? Então, agora ele está quebrando a linha. Mas ele agora está usando mais casas decimais do que a gente precisa. Como que a gente faz? Bom, a gente tem que especificar o número de casas decimais que a gente quer imprimir. Para especificar o número de casas decimais, a gente chega aqui no... Logo depois do porcentagem, a gente fala, olha, depois do ponto, então a gente coloca um ponto, eu quero duas casas decimais. De novo, salvei, né? Recompilei. E agora eu executo. Para a mesma entrada, 1, 2 e 0. Agora sim. A saída que a gente está esperando está ali, 2.00, com duas casas decimais. Vamos tentar com a outra entrada denunciada, que é 1, 1.0, 2.0 e 0.5. Está lá, 1.50, que é o que o enunciado já esperava da gente também, né? 1.50. A gente está imprimindo uma linha a mais, né? A gente está imprimindo essa linha a mais aqui, né? Esse 1.5 aqui não era para estar... Não era para estar aqui. Ele está imprimindo a mais porque eu estou me imprimindo duas vezes, né? Então, simplesmente, eu vou chegar aqui e remover essa linha. E pronto. Então, recompilei. Compilo, rodo. Então, 1.0, 2.0, 0.5. Ele imprime o que eu queria e está resolvido. Tá? Então, essa é a primeira aula de revisão. Vocês vão encontrar o código, né? Esse código que a gente fez aqui e também outros exercícios que vocês podem fazer na página da disciplina. Vocês podem tirar dúvidas sobre eles no Discord. O Discord, ele está aqui, né? Nesse... Só você seguir esse QR Code. Você vai cair na sala do Discord. Aí você pode postar dúvidas, discutir, enfim, é um espaço para a gente conversar. E também pode encontrar mais informações na página da disciplina. Basta buscar pelo meu nome e encontrar o link para a sua turma. Legal? Então, até a próxima aula, pessoal.